É uma satisfação enorme participar desse projeto de agroecologia do Incapé, porque o Incapé é pioneira na área de pesquisa com agroecologia no Brasil. O projeto mais antigo de pesquisa está aqui no centro serrano, aqui na região serrana do estado do Espírito Santo. São 26 anos já de desenvolvimento tecnológico em áreas multidisciplinares, em muitas áreas de conhecimento, muitas publicações, livros, artigos. Então a gente pode afirmar categoricamente que o Incapé mudou a realidade da agricultura orgânica do estado, colaborou muito nesse processo de crescimento dos agricultores. Nós temos uma unidade hoje que é chamada de unidade de referência em agroecologia. Exatamente por isso, para o Espírito Santo e para o Brasil. Aqui vem técnicos, agricultores, capacitamos diversos níveis de profissionais. Então assim, o impacto do Incapé nesta área, ele é muito grande. Na área de material genético, por exemplo, nós temos uma produção de sementes orgânicas e multiplicação gratuita que é cedida aos agricultores há 25 anos. Isso para eles é fundamental para reduzir custos. Os estudos na área de solos, de manejo e reciclagem de matéria orgânica, para fazer adubos de qualidade, que já impactou muito e melhorou muito a produção dos agricultores, porque há 15 anos atrás nós íamos às feiras e encontramos produtos com padrão comercial muito baixo. Hoje a gente sabe que um adubo orgânico de qualidade, ele aumenta 50% da produtividade e oferece à sociedade um padrão melhor de produto orgânico, dando a crença que nós desejamos de que é possível alimentar a sociedade com alimentos orgânicos. É uma questão de mudança de modelo produtivo. Nós temos hoje alternativas enormes de técnicas de produção de controle de pragas e doenças, com produtos biológicos e alternativos, de muitos trabalhos, de várias publicações nessa área, que tem dentro desse programa do Incapé, que tem aí na mão dos agricultores hoje essas alternativas bem divulgadas e hoje eles controlam e corrigem problemas sanitários com muito mais facilidade, melhorando muito a qualidade do produto entregue lá na feira em Vitória. Tudo isso desenvolvido aqui? Tudo isso desenvolvido genuinamente no Espírito Santo e como você se perguntou antes, é acessado bastante pelo Brasil inteiro. Um vídeo do Incapé numa palestra internacional caiu no YouTube e não para de chegar solicitações de recomendações técnicas de vários estados do país com relação ao manejo orgânico para aprimorar os sistemas de produção orgânico pelo país afora. Então, o aprendizado de que o equilíbrio ecológico dentro da propriedade, com manejo e diversidade de plantas, e retomando e saindo da mão da monocultura e fazendo um sistema diversificado até chegar nos sistemas agroflorestais, nos SAFs agroecológicos, esse é o grande ganho do agricultor, fazer uma agricultura diferente, diversificada, respeitando o equilíbrio do ambiente agrícola. E quando a gente fala em agroecologia, dá uma sensação de dever cumprido, porque você não está contribuindo simplesmente com tecnologia de produção agrícola. Nós estamos contribuindo com conhecimento para fazer uma agricultura diferente e contribuir para a preservação do planeta. O planeta não tem capacidade de suporte para continuar a fazer produção agrícola da forma que tem sido feita, só esgotando reservas. A agricultura vai ter que voltar a ser a agricultura dos ciclos, da reciclagem. Então, essa contribuição, a satisfação, ela é dupla, tanto tecnológica, com essa grande contribuição do Incapé, quanto a contribuição para a saúde das pessoas, para a preservação do planeta. Então, tem uma satisfação social que é mais importante até do que a satisfação tecnológica. Legenda Adriana Zanotto Amém.